Eu gostei demais do jeito dessa menina Eu gostei demais da loucura dessa novinha Concentrada ela monta na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na pica Relaxada na pica, na pica, na pica, na pica, na pica de ziza Concentrada ela monta na pica, relaxada na pica de ziza Concentrada ela monta na pica, relaxada na pica de ziza Então vai, menina, do jeito que tu me xinga Então vai, menina, do jeito que tu fascina Vai, 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 vai devagarina Vai devagar e na pica Eu gostei demais do jeito dessa menina Eu gostei demais da loucura dessa novinha Concentrada ela monta na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na pica Relaxada na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, desliza Concentrada ela monta na pica, relaxada na pica, desliza Concentrada ela monta na pica, relaxada na pica, desliza Então vai, menina, do jeito que tu me xinga Então vai, menina, do jeito que tu fascina Vai, 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 vai devagarina, pica Vai, 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 devagarina, pica Vai, 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 devagarina, pica Vai, vai, devagarina, pica Produção DJ W, é estouro, cê é louco cachorreira